Fala aí gente boa! Domingão, já são aí 4 horas da tarde Eu quero mostrar pra vocês Mais uma rua aqui que é perigosa Tô passando agora aqui Em frente ao João Lúcio Se você pegar Ficar aí pra você Uma chamada nessa rua Que eu vou entrar agora aqui da permada Fazer esse retorno Entrar nessa rua aqui do lado Só me deixa eu botar no suporte de novo Se você pegar uma chamada de uma corrida Nessa rua do SESI Que fica ao lado do João Lúcio Essa que eu vou entrar agora Tô fazendo o retorno E vou entrar logo nela Tá ali o João Lúcio Na entrada do João Lúcio Agora Tô entrando aqui nela Essa aqui é a rua do SESI, tá? Cara, se você pegar uma chamada aqui Cancele Se você pegar uma corrida Qualquer parte de Manaus E ela estiver dizendo assim São José Aí na hora que o passageiro entra Você pergunta Pra onde é seu destino? Ele fala É a rua do SESI Aquela do lado do João Lúcio Mas nem inicia a corrida Cancela Eu falo Felizmente não dá pra mim ir pra ali não Ou então Você já avisa a sua equipe Tô indo lá pra rua do SESI Fica do lado do João Lúcio Aqui é cemitério do Zub Vou mostrar o porquê Essa rua aqui à noite Ela é muito escura Ela é deserta Os moradores aqui Já ficam trancados aqui cedo Tu pode passar aqui É tudo escuro Não tem uma viva alma aqui Quando tem aqui Um parceiro passando por mim aqui Da equipe Papaléguas Então a bronca é aqui embaixo Quando descer aqui Chega ali nas proximidades do campo Essa rua aqui O bandido Ele manda tu parar aqui E aqui ele tem vários escapes Ou ele pode vir aqui pra direita Onde tem esse muro Que ali tem uns vacos E ele entra pro mato Ou aqui na direita Que tem uns Uns becos Que saem na outra rua Então tem um vídeo Que eu fiz Que a gente pegou Salvou um parceiro Que ele vinha com Uns quatro Quatro pilantras Lá da Ponta Negra Pegou os quatro E os quatro iam ficar aqui Aí ele avisou a gente E a gente fez o cerco E conseguiu pegar ele ali Em frente do César Não sei se vocês assistiram o vídeo Mas era essa rua aqui Que os quatro iam descer Aí a polícia fez a abordagem lá Ele tava com faca E com droga Os quatro lá Então aqui ó Essa rua aqui Ela é foca Mais pra cá Eles pulam pra esse mato aí ó Tu não pega não É do jeito que tá aqui ó Tá dia em dia Aqui olha como ela é deserto Agora imagina a noite Peraí que a gente vai Chegar nos pontos cegos aqui ó Pronto ó Virando pra direita aqui ó Passei de um ponto aqui Que eu ia mostrar pra vocês Aqui tem essa escada ó Já sai na outra rua ó Aí aqui tu não pega mais ele não Entendeu? Ele saiu nessa escada aqui Já vai pra outra rua Aqui já é um ponto cego ó Ele manda tu parar aqui Te assalta e sai fora O outro eles podem correr também Aqui pra esse mato aqui ó Pro campo O moleque agoniado quando me viu Sem falar que esse lado aqui Ele é cheio de beco Que vai lá pro outro canto Pra outra rua ó Tem um beco bem ali A gente passei Tem uma escada bem aqui ó Ela é cheia Também dá pra cara se esconder bem ali Outra escada bem aqui ó Que tudo é lugar neutro aqui Que ele vai te assaltar Olha a outra escada bem aqui ó Onde ele mandar tu parar aqui Tu vai ser assaltado mano Então grave aí Rua do Sese Rua do Sese Não entre nessa rua Essa rua aqui ela é bronca mano Se você tiver em equipe Já avisa a sua equipe Que o cara botou o destino pra cá Deixa eu ver se tinha mais outros becos aqui ó Aí ó Tudo isso daí dá pra fugir ó Fala gente boa Então mais uma rua aí Que você já tem que botar aí no seu Seu caderninho de ruas negras Não entre nessa rua não mano Se você for lá à noite Quem já foi lá já sabe como é a bronca Lá é escuro mano É muito escuro lá Vocês viram De dia lá é desertão Imagine a noite Então tem muito cuidado Quando você for pegar uma corrida Qualquer parte de Manaus que você estiver Pegar uma corrida E tiver o destino São José Eu sempre pergunto do passageiro Eu digo assim Você pode informar o destino Qual é a rua aqui Se você vai no São José Pra Pra me confirmar se tá certo Aí ele fala Se for aquela rua lá Cancela mano Cancela que a bronca é alta Tem muito parceiro Que já foi assaltado lá Aí como eu disse aí no início do vídeo Teve o parceiro lá da equipe Chaves Que a gente salvou ele Ele ia entrar nessa rua aí A gente conseguiu pegar ele Em frente do César A gente puxou a viatura A galera veio seguindo Eu e mais duas viaturas A gente tava na entrada lá Aguardando ele chegar A gente ia acompanhar ele até lá embaixo E Só que a outra turma Que vinha seguindo Um chamou Viu uma viatura Puxou a viatura E a viatura fez o Fez o Ômito buraco aqui mano Só um minutinho Aí a viatura fez o Abordagem né E lá onde ele vira Que o cara tava com a faca E droga lá Foi a sorte dele lá né Mas Vamos evitando Eu tô passando pra vocês aí Ruas que a gente não deve entrar Nem Nem se a corrida Tiver dando cem reais mano E É negócio distante né E vocês sabem Que hoje os bandidos Eles não tão só Levantando o dinheiro né Muitas das vezes Ele Leva a vida da pessoa Junto né Bom Deixo aí mais uma dica Pra vocês aí Tomem cuidado com essa rua aí Tem outras ruas aí Que vai aparecer Que eu vou falar pra vocês também Tem uma rua também Que ela é campeã Eu acho que ela é lá No Petrópolis É a rua Fragata 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 É alguma coisa assim Essa rua também aí Ela dá uma dor de cabeça Pra nós motoristas Quando eu tiver oportunidade Eu faço pra vocês aí Um vídeo aí Beleza? Fiquem com Deus aí Até Outros vídeos aí Eu vou passar mais dicas aí Tchau Tchau